Fala, tropa! Pizza nova, sabor maravilhoso da forneiria, morango com leite ninho. Cola aqui na descrição pra pegar essa delícia aqui, vai. Seguinte, o cara perguntou aqui o melhor jogador que você jogou a favor, você falou que foi o Alex, e o melhor que você jogou contra. Caralho, meu irmão. Caralho, aí tem gente pra caralho. Tem gente pra caralho, cara. Tem mais gente até, né? Tem mais gente, pô. É. Porra, peguei Romário, peguei de mundo. Porra, peguei Robinho, porra, pedalando mais que o Fred veio lá de Minas, porra. Porra, porra, meu irmão. E do teu lado ainda, né? E do meu lado, eu falava, porra, eu falava, Robinho, cai pro outro lado, né? Catice, né? Porra, entendeu o que é? Pô, eu peguei muito nego, meu irmão. Gaúcho, no Ronaldinho, meu irmão. Peguei pro Gaúcho, peguei Edilson, porra, meu irmão. Edilson? Pô, peguei Edilson, cara, Capetinho, Marcelinho Carinho. Marcelinho Carinho, olha só, cara. É. Tudo jogando aqui, é difícil, é difícil responder, cara. É, fora. É difícil. Mas o cara aqui, desses que mais te impressionava, então, que tu falava assim, Caralho, esse, mano, não é possível que esse maluco jogue isso tudo, assim. Caramba, porra. Pô, peguei Edilson, Edilson era chato pra caramba, meu irmão. Edilson falava que ia dar duas canetas, eu já ia com a perna fechada aqui. Antes do jogo, ele falava que ia dar, cara. Eu falei, porra, ele é foda, ele chamava a responsa, entendeu? É, eu falei. Pô, rei de mundo, maluco pra caramba, doido, vinha pra dentro também, força do caramba. É. O Romário era mais central, mais coisa assim, mas, pô, meu irmão, o Robinho, cara, o Robinho, pra mim, foi, pô, sacanagem o Robinho jogando, cara. É, 2002 ali, né? Pô, é, cara. Quando ele surgiu ali, era algo muito diferente que tinha, né? Muito diferente, cara, muito diferente, entendeu? É. Pô, isso que a gente tá citando esses caras, pô. Pô, peguei mais quem? Peguei Luiz Fabiano, peguei Ricardo Oliveira. É, centroavante chato, né? Chato pra caramba, pô. Ozeias. Ricardo Oliveira achou ela pra caralho, mano. Pô, o Ricardo Oliveira é sacanagem, cara, esse cara. Refinado, né? Diferente, entendeu? Porra. Peguei até o maluco aí desse Jobson, cara. Jobson, cara. Eu peguei, rapaz, o Jobson, se tivesse cabeça e juízo, ia ser um jogador de ponta aí do caralho, meu irmão. É, todo mundo fala isso. Cara, isso é importante. Irmão, o Jobson, meu irmão, peguei, joguei contra ele, depois joguei contra ele no Atlético Mineiro, meu irmão. Se tu vê esse cara no treinamento, tu fala, meu irmão, por que que esse moleque não foi? A cabeça. Força, né? Meu irmão, finalizava com a direita, com a esquerda, uma força. Porra, entendeu? Não, e tu botou ele num patamar, o Romário também falou isso. Porra. O Romário, quando surge o Jobson, ele fala, cara, esse cara é seleção brasileira, é Copa do Mundo. É, sério. E tu bota nesse nível mesmo aí. Nível, cara. Que ele não era peidão. Ele não sentia. Não era não, não sentia, porra. Ele chamava, deixa comigo aqui o caralho. É, ele é... Meu irmão. E dribles. E dribles, porra, meu irmão, finalizando. Foda isso, né? Com as duas, né? Com as duas, meu irmão. Porra, entendeu? É. Aí o cara tem contato com esse mundo, né? Nem ele. Nem ele. Nem ele tem. Isso que é foda, né? Nem ele tem, pô. Do que ele seria na carreira, né? É, 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 maluco. Meu parceiro, maluco. É. Chegou no Atlético lá, meu irmão, saiu, foi... No Galo, né? É, o Calhoun levou ele, fez um contrato com ele, certinho. Vai ter motorista, vai ter segurança, vai ter tudo, ele aceitou tudo. Pô, na primeira semana de pré-temporada, ele já tava com uma cerveja num quartinho dele, num packzinho de cerveja. Falei, tu é maluco mesmo, né? Deixa comigo, isso aqui é pra dar uma soltada, pô. É, eu falei, caralho, essa porra é maluco. Aí, beleza, daqui a pouco eu acalmava, chegava com a Bíblia debaixo do braço. Falei, ô, na paz, isso aí. Irmão, irmão, ô, boa glória. É só pra dar uma limpada de barro com o Galil, né? Meu irmão, daqui a pouco, tomava um gelo, já ia te jogar essa Bíblia pra lá. Era essa, né? Hora, bia, daqui a pouco vai dar uma segurada. Maluco, cara, maluco. E ele mesmo falava, eu falei, Leandro, o meu problema é o seguinte, se eu tomar uma cervejinha, já era. Falei, então não toma, cara. É. Então evita. Ele falava isso. Ele mesmo, pô. E, mano, como é que era isso? Porque imagino você falando isso, que ele é desse nível, caralho. E você no mesmo time que ele. Deveria tentar ajudar, né? Porra, mano. Porra, bebe o teu, mas assim, fica de boa e tal. Mas não consegue, né? Mano, não consegue ajudar, né? Não consegue, pô. Caralho! Entendeu? Não consegue, pô. Caralho. Ele, pô, aí pra tu ter noção, aí ele tinha motorista, tinha tudo, pô. Aí, pô, primeira semana o motorista levando, pá, pá, conseguia levar aí, deixar ele, pá. Teve uma época que ele começou a sair escondido no carro dos colegas. Em segurança, ela esperando ele. Cadê, cadê? Cadê ele, cadê ele? Ele passava o rádio, ah, estão me esperando aí, né? Eu já tô em casa, eu tô em outro lugar. Ainda mandava o rádio aí. Sai camuflado, né? Entendeu? Mas ele ficava, essa época, ele morava no CT, no carro também, não? Não, não morava lá. No apartamento dele, é. O cara não pode beber. Mas com segurança na porta da casa, então. É, isso aí, isso aí. O cara não pode beber e morar em BH é complicado. Entendeu? Complicado, meu. BH, meu irmão, a chuchuca lá ataca mesmo. Ele tem isso também. Lá, meu irmão, lá... Jogador, né? Jogador, pô. Cidade pequena, dois times só, meu irmão. É. Pô, tu tem que estar no azeite mesmo. E dependendo do azeite, tem que ser o fera. Porque senão, se for que é bananada, esquece. Que ele tá abajado, esquece que tu vai escorregar, filho. É, ué. É, pô, sério. E é, olha, a cidade é o maior número de bar no Brasil. Pô, tá maluco. Se fosse só bar, tava beleza, meu irmão. Foda é elas, filho. Foda é elas. Pô, elas atacam que você não consegue. Pô, meu irmão, ó. Jogador é foda, né? Foda, irmão. Foda, né? O Jobs, ele alega muito isso, né? Assim, lógico, ele... Da desculpa que ele quiser, né? Lógico, depois da parada. Mas ele botou muito nessa conta, assim, na lança do doping, né? Não, tá com uma festa. Não. Com muitas atrizes, as meninas. Aí, você ofereceu aqui, ali. Ah, ele caiu, né? Nunca vi isso, fui. É, ele caiu em tentação, né, irmão? Isso aí vai ter, mano. Isso aí teve comigo, teve mais eu, irmão. Cada um com seu cada um, compaixão. É. Falou, não, não. Cada um com seu cada um, beleza. O caralho, cada um na sua onda aí. Ninguém nunca chegou pra mim e me ofereceu droga, irmão. Sim. Pra mim, não. Bebida, mas eu nunca bebi. É. Nunca bebi, nunca, nunca, nunca. Nunca. Nunca, nunca. Tem os casos, né? De doping. Tem o caso do Valdirã, infelizmente faleceu. Tem o caso do Jobson, que rodou no doping. Tem essa vida maluca. Assim, no meio da bola, lance de... Você falou, nunca me ofereceram droga. Como é que é esse lance de... Você nunca te ofereceram, mas fala muito de... Segura aí, neguinho. Será que tu tá indo aí, isso aqui? Tem festa que o nego... Tu vê que o nego tá usando droga lá, tem isso. Mas, tipo assim, de chegar e falar... Pô, Leandro, toma... Não. Pô, tanto é que, pô, eu... Na base do América, eu morei muito tempo numa comunidade, na favela, junto com meu amigo. E os caras mesmo chegavam lá pra mim e falavam... Não, moleque. Vai lá, que amanhã tu tem treino. É jogador, tu não quer isso. Vai e pronto. Moleque, os caras mesmo, pô, meu irmão. Tu não quer ser jogador então, meu irmão? Tu não tem que estar na noite, tu não tem que estar aqui. Os caras mesmo da bola. Pô, entendeu qual é? Bandido consciente. Então, pô, meu irmão. Então, vai muito da pessoa, né? É que eu fico imaginando, né? Porque onde tem grana, essas porra estão juntas, né? Pô, a tentação tá aí, irmão. A perturbação tá aí. Isso aí é fato. Tanto a mulher, quanto a bebida, quanto a droga, tá aí em qualquer área. Só que, pô, você tem que ver o que é... Você sabe o que é bom, o que é ruim e pronto. E segue tua vida. O jogo caiu um potencial do caramba. E ele mesmo fala, tu olha, pô. Ele mesmo fala, pô. Mas é o que você disse. Eu acho que ele não tem noção do que ele não alcançou, não. Não tem, não tem. Vai ter depois, quando ele parar. Ele tá jogando ainda, mas depois ele vai vir, caralho. Ele tá lá pra cima, né? Não sei. Ele tá num time, assinou num time agora aí. Eu até não sei qual é o do time que ele assinou. Recentemente, ele tava na Portuguesa. Passou pra Portuguesa, chegou a assinar alguma coisa do interior aqui. Região dos Lagos. Baixa, era o Boa Vista, não jogou. Potencial do caramba, meu irmão. Portuguesa, né? Portuguesa. Isso é importante, falar o nível mesmo, né? Que tu botou ele aí. Não, sacanagem, pô. Esse cara... Aqui, ó, palmas para... Aqui, ó, palmas para...